Fala povo! Percebeu? Tem escada, tem um negócio de tampo de mesa aqui. Estou fazendo esse vídeo no improviso total, porque eu tô morando dentro de uma obra, tá? Então, já pra início de conversa, eu vou me explicar. Eu não recebo auxílio emergencial, tá gente? Eu tenho emprego, eu sou professora, sou concursada, então eu não perdi meu emprego. O que eu fiz aqui foi uma simulação, se eu recebesse os 250 reais que o governo oferece pra família com auxílio emergencial. Então tá, o que é básico pra mim? Básico pra mim é comer, né? O básico do básico é comer. E aí eu vou estar mostrando pra vocês o que eu consegui comprar no mercado com 250 reais. Eu comprei 12 rolos de papel higiênico, eu comprei 1kg de sabão em pó, porque eu comprei brilhante. Eu já fiz vários testes e não adianta, esse aqui rende mais e é melhor. 1kg de sal, 2kg de macarrão, assim. Comprei outro macarrão, mas depois eu mostro. Uma cartela de ovo, vou tirar daqui. 12 litros de leite, 2 litros de óleo, 3 sabonetes, 1 sabão, uma pasta de dente grande, 2kg de feijão. Comprei 15kg de arroz, que eu acho que é uma média aí por um mês de uma família com 4 pessoas. 1kg de fubá, comprei meio quilo de pó de café, comprei uma esponja, comprei macarrão aqui também. Comprei 1kg de trigo. Aí fui lá e comprei detergente, eu comprei 3, inclusive pra você aprender a usar detergente, eu tenho um vídeo aí de, acho que 30 segundos. Comprei shampoo, comprei condicionador e não coloquei aqui 5kg de açúcar, porque eu comprei pra usar na minha casa e eu não usaria 5kg de açúcar. Mas eu fiz o cálculo com 5kg de açúcar. Então, isso aqui eu comprei com 250 reais, deu 250 reais mesmo. E vou dar minha opinião, tá? Se eu não tivesse nenhum dinheiro e o governo me oferecesse isso daqui, me ajudaria bastante. Me ajudaria porque eu ia correr atrás de uma renda extra, de fazer um brigadeiro, de vender um salgado, de limpar um quintal. Não sei, alguma coisa eu ia fazer. No vídeo anterior eu te mostrei a minha irmã que é professora, tá desempregada e tá trabalhando, fazendo bonecos de feltro. Então, se você perdeu seu emprego, é o momento de reinventar. Se você já tinha uma renda, mas era autônomo ou MEI e continua recebendo os 250 reais, meu conselho é saiba investir esses 250 reais, porque você já tem uma renda. Então, essa renda, esses 250 reais é pra auxiliar, tá? E aí, ó, beijos no coração, fique com Deus, espero que vocês tenham gostado.